Salve seus lindos narguileiros online, hoje eu vim aqui, viemos aqui, sabe pra que? Vou ensinar vocês a fazer arroz hoje, um arroz maravilhoso. Boa ideia André, mas me diz uma coisa, você faz arroz papa, como é que fica o seu arroz? Depende do cliente. Não gruda na panela? Não, as vezes dá aquela queimadinha no fundo e tal. Mas fica parecendo aquele, sabe aqueles bolinhos assim? Ou ele é soltinho? Não, fica soltinho. Brincadeira, brincadeira galera. Como pediram pra gente, olha esse vaso aqui ó, imundo, sujo, imundo, sujo, imundo, sujo, sujo. Então o André vai ensinar uma forma simples, fácil, prática, rápida de você limpar seu vaso, certo? É isso aí, é isso aí. Então segura aí. Segura aí que o Andrézão vai trazer pra vocês aí ó. Chama. 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 Tem que tomar cuidado pra me entupir isso aqui, viu mano? Já faz palco azul. Tá filmando, já tá? Tem que tomar cuidado pra me entupir a pia, velho. Uma vez eu fiz isso na minha casa, minha mulher quase me matou. Aí galera, põe um pouquinho d'água, um pouco de arroz. Tá bom? Joga um pouquinho. Isso. Joga um pouquinho mais joga, né? Tá bom. Vira aqui. Galera ó, fazendo em modo circular ó. Rodando, rodando. Se quiser colocar um pouquinho de detergente, acho que tá bom, né? Tem embaixo ali ó. Aí, achei. Põe um pouquinho de detergente. Se quiser colocar um pouquinho de detergente pra ajudar também, fazer aquela espuminha, acho que tá bom. Vai ficar mais fácil, né? Já tá melhorando, hein? Começando a ficar bom aqui, hein? Começando. Isso aqui não é fácil, não. Ah, é fácil, velho. Vai jogar uma cebola. É fácil, né gente? Galera, deu um probleminha aqui. Eu tava lavando com o arroz, só que como o vaso tava muito sujo, tinha umas partes que não tava saindo com o arroz. Eu joguei uma esponjinha aqui dentro pra fazer assim ó. Só que agora, não tem ninguém que consegue tirar essa porra. Meu Deus do céu, mano. Eu e o Juninho tá aqui já faz uns 10 minutos tentando tirar. Ó, eu já tô até suando. Nossa, mano. Eu falei pro André, limpa com um arroz bonitinho e tal, não sei o que. Aí ele, não, não, tá de boa, tá de boa. Ah, Juninho, eu vou te mostrar como é que eu limpo também. Eu falei, não, beleza. Ele pegou, foi lá, jogou o arroz na privada, tudo lá com aquela espuma do detergente. Ó, com a esponjinha, cê vai ver que também é bom. O negócio sai e não sei o que, não sei o que lá. Pô, legal, o vaso tá limpinho, mas ó, se liga. Olha o trânsito. Vai sair, vai sair. Se ligou? Vai sair. Galera, tá embaçado pra tirar. Sai a espuma daqui, mano. Na moral. Aí, agora vai, Ju. Vai nascer. Vai nascer, galera. Vai, vai. Vai nascer. Vai ser parto normal. Parto normal vai ser. Vai sair. Parto normal, hein, galera. O parto vai ser. Mano, tá foda. Aí, aí, aí. Agora vai. Aí, moleque, aí. Agora vai. Ai. Calma. Tem até uma rodada, tá ligado? Tudo tem uma técnica, galera, ó. Aquela, aquela roda. Mudou de forma. Aí, aí. Aê, moleque. Joga, dá uma lavadinha aí pra galera. Deixa o André fazer essas coisas, não dá certo. Eu falei, eu tenho que fazer com o arroz bonitinho, que é prático, não dá pra... Tem que pôr a esponjinha, tem que mostrar que eu sou malandro com a esponjinha. Eu sou o cara, o top das galáxias, os pica, né? Galera, vamos só dar aquela secada no vaso e já vamos voltar pra vocês verem como ficou o vaso. Não é, Júlio André? Isso mesmo chama, moleque. Não usa esponjinha do menino. Não, pode usar esponjinha sim, só que não usa esponjinha nova, porque normalmente as esponjinhas novas, elas são mais duras. Se você pôr uma esponjinha mais usada, ela não tá tão dura, então fica mais fácil pra tirar, entendeu? É, esponjinha é tão nobiada. Chama mais. Galera, o Andrazão falou em esperar secar, alguma coisa assim, mas é o seguinte, eu lembrei que eu tenho que editar um vídeo hoje junto com o nosso editor, né Andrazão? Então eu tenho que correr, mas já dá pra perceber aí, ó, galera, ó, ó, tá limpinho, tá molhado, tá vendo, ó? Ficou limpinho, ficou top. Tá vendo, galerinha? Galera, então a maneira fácil é o arroz, o André sugere a esponja, mas vocês vão ter o trabalhinho de tirar a esponja de lá, como vocês viram. Mas aí, tudo vai de você, chama nóis, agora nós vamos fumar um rochizinho, vamos fazer uma xixa pra galera, vamos fumar, vamos mostrar pra eles o setup do Jet, que ficou lindo, lindo, lindo. Chama nóis, que sucesso! É isso aí, galera. Fez ele aí, o setup, o Airjet, o Vazul, o Bless, o Acessórios, o Airruca Brasil, o Roche, o Beta Ball, porque o Beta é o Beta, né, pai? É alumínio best friend, carvão canada, né, Julio Landinho? Tamo junto, e galera, foi um vídeo curto pra vocês. Curtinho, curtinho, essência masalha. Foi um vídeo curto aí pra vocês, mas é, tamo mostrando o que você deve fazer e o que não deve fazer pra limpar seu vado. A brincadeira é o modo mais simples aí que a gente tem encontrado ultimamente, né, é, eu faço, eu tomo um baile pra tirar a esponjinha, mas não gosto disso. Você acha em casa, entendeu? Usa as coisas que você tem em casa, fácil pra limpar o vaso, o vaso tá totalmente sujo, tava imundo, nós deixamos muito tempo, muito tempo com a água pra ficar sujo mesmo, pra galera ver aí, pra mostrar pra galera. Não deixa chegar nesse ponto, tá, galera? Passa um dia, outro, dois, no máximo, assim, já limpa seu meninão, higiene em primeiro lugar, né, Julio Landinho? A gente deixou esse vaso pra fazer esse vídeo, tá, galera? Pra mostrar como tava escroto de sujo, pra vocês verem a diferença como é que fica, entendeu? É isso aí, tá bom? Então é isso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, dá esse like aí, explode aí, ajuda aí, ajuda lá, se fortalece muito, né? Ajuda muito, põe nos comentários aí, meu, dá dica pra gente. Sugestões? Adoramos, adoramos. Desafio, vamos, chama, chama. Desafio, adoro desafio. Eu, gente, adoro desafio, manda. Manda, manda aqui aqui, ó. Nós faz, hein? Então, de Brasil, eu tô de Ninho, Landinho. E de Edre Calisto. É Narguileiros Online no vaso, o quê? Chama nóis. Chama, até o próximo livro, valeu.